A CIDADE NO BRASIL 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 De fechar o fogo e de cantar em paz Se não é o que vai partir a vacina entre eles Se não é o que vai partir a vacina entre eles Se não é o que vai partir a vacina entre eles Se não é o que vai partir a vacina entre eles Foi, 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 de tal? Não vou ter que entender que ela não vai esquecer Vista o fogo e minha coragem Segura a sequência, saia da família Charibau! 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 Boa demais! Obrigado, Macabu! Você deixou ela ativada pra falar dos seus amigos Sou da sua ação Ela não deu besta, eu me aproximei Eu não vou começar Só vocês! Ela estava ali sozinha Eu sou a pessoa que vai começar Os diretor da minha marco a barata Charibau! 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 Eu vou fazer do jeito que ela não vai querer Charibau! 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 Parabella! Eu vou fazer do jeito que ela não vai querer Se você quiser que está solta Cuide dela melhor Compatitar com o fone Compatitar com o fone Acho que nãoolve nada deShellon vai teltar No meu pé eu convitei a rádia, eu vou te passar pra ele, eu vou te passar pra ele, eu vou te passar pra você, que mais eu já vi. Muitas palmas pra vocês em essa noite. Obrigado amor, até a próxima.